Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre um dos capítulos que eu amo na Bíblia, na verdade são três capítulos que são dos evangelhos sinóticos, sinóticos são aqueles que na verdade foram escritos que é Mateus, Marcos e Lucas que falam as mesmas coisas, mas às vezes de um ponto de vista diferente, de um detalhe diferente que é dado, porque foram pelos olhos, sim todos pelo Espírito Santo, mas pelos olhos de diferentes discípulos e então esse assunto se encontra nos três capítulos e sempre quando você estuda nos evangelhos, é bom você mesmo assim aquelas parábolas ou aquele evento, se você lê nas três passagens, me vem a minha água por favor, se você lê nos três, às vezes você consegue, obrigado, você consegue detalhes que ficam perdidos se você não lê nas três passagens, mas hoje nós vamos ler principalmente do livro de Mateus capítulo 24. Como o pessoal gosta de dizer, o fim do mundo, como eu prefiro dizer, a vinda de Jesus, a volta de Jesus e na verdade a volta de Jesus é o cúmulo de tudo que nós fazemos, é o momento que nós estamos esperando, tudo que nós fazemos aqui no cristianismo, tudo que nós fazemos aqui na nossa igreja em particular, todo o trabalho que nós fazemos, tudo tem o seu cume, o final que nós esperamos é justamente a volta do Senhor. Então hoje nós vamos estudar isso aqui, geralmente eu dou isso com aquele monte de slides, né, dos 40 sinais Jesus está para voltar, hoje não, vou fazer, nós vamos pegar o texto, nós vamos ler e eu vou comentando, você vai anotando, porque vale a pena, né, o livro de Apocalipse, por exemplo, Jesus diz ali que quem lê o livro de Apocalipse já vai ser abençoado, mesmo se você não entender a metade daquilo ali, não tem problema, Jesus já disse, se você ler, você vai ser abençoado. Por quê? Porque renova, renova o seu foco, renova o fato de que essa terra, essa vida aqui é passageira, nós não vamos ficar nesse mundo com problema de saúde, com problemas financeiros, com problema de família, para sempre, nós estamos de passagem, nós estamos de passagem, e Deus quer que você sempre deixe isso na frente da sua telinha, na frente da sua mente, porque isso nos ajuda nos momentos difíceis, a refocar, a entender que essa vida não é para sempre, vem uma coisa muito melhor, para aqueles que realmente foram fiéis a Deus, e que almejaram aquele dia, e justamente então hoje, o que eu espero aqui no final desse culto, você mais uma vez, almeje a volta de Cristo, que você queira a volta de Cristo, porque às vezes no corre-corre até das coisas de igreja, nós esquecemos esse detalhe importante, Jesus vai voltar, diga comigo, Jesus vai voltar. No capítulo 24 de Mateus, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, verso 1, caminhava com seus discípulos, aproximaram-se dele, para lhe mostrar a construção do templo, você se lembra quem construiu esse templo, de Jerusalém, na época de Jesus? Herodes, Herodes, e foi assim, na verdade, foi quase tão suntuoso, quanto o de Salomão, menos ouro, porque Israel agora era pobre, então menos ouro, menos prata, mas realmente um templo muito maior, inclusive, e o Herodes era um gênio de arquitetura, e ele então construiu, e todo mundo, ainda era uma novidade, o pessoal ainda estava, olha só, você já viu a ponte, quando chega um turista, você já viu a ponte, você já viu a ponte, daqui a uns anos, ninguém está mais dizendo isso, mas era assim, o templo na época de Jesus, ainda era uma novidade, era um negócio suntuoso, as pessoas ainda estavam tentando vir, de todas as partes, onde tinha os judeus no mundo, eles queriam ver o novo templo, e os seus discípulos, aproximaram-se dele, para lhes mostrar a construção do templo, vocês estão vendo tudo isso? disse Jesus, perguntou Jesus, eu lhes garanto que não ficará aqui, uma pedra sobre a outra, serão todas derrubadas, e as pedras são enormes, as pedras que você vai para Jerusalém, você vê que as pedras que construíram aquele templo, são, são, são de toneladas, né, tem uma, tem uma grande, que você pode ver, e eu acho que são, são cinco toneladas, só uma pedra, toda cortada perfeitamente, e, então ele diz, não vai ficar uma pedra sobre a outra, até aí Jesus está falando, está falando, né, veja só, eles fazem, então eles continuam, quando Jesus fala isso, isso instiga uma, 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 uma pergunta deles, e tendo Jesus então se assentado no Monte das Oliveiras, que é um, é um, é um monte que fica de frente de Jerusalém, dali de cima você vê toda Jerusalém, quem já foi para lá, você vê toda Jerusalém ali do Monte das Oliveiras, e Jesus tendo se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular, e disseram assim, né, eles não queriam, não queriam pagar mico, por isso que eles se dirigiam em particular, entendeu? Ah, e disseram assim, diz, diz-nos, diz-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda, e dos tempos, e o fim dos tempos? Na verdade eles fazem três perguntas, vê se você analisa aqui essas três perguntas, primeiro, eles querem saber, quando é que essas coisas vão acontecer, o que que ele tinha falado? Que o templo ia ser destruído, não ia ficar uma pedra, quando é que isso vai acontecer? Primeira pergunta, quando é que isso vai acontecer? Segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? E a terceira pergunta, qual é o sinal do final dos tempos? Então são três perguntas, que Jesus vai responder, nessa passagem de Mateus 24, e o paralelo a este é Lucas capítulo 21, e Marcos 13, mas nós vamos ler em Mateus. Jesus então respondeu, Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira coisa que você vê aqui, aí em seguida ele diz, e vocês ouvirão falar de guerras, e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha só, esses versos 4 a 6, você pode anotar na sua Bíblia, ali na margem, que os falsos cristos e rumores de guerras, eram eventos que Jesus estava falando para aqueles discípulos, para o povo judeu da época dele, para aqueles discípulos que perguntaram dele. Então são informações específicas, que seriam logo mais, e que aconteceram na verdade 40 anos depois, logo mais, aconteceriam aqueles eventos, e seriam eventos voltados contra os judeus. Inclusive, o evento, esse evento da destruição do templo, foi quando os judeus então perderam a sua terra, para sempre, até 1947, eles perderam a sua terra, foram expatriados, foram enviados para toda a parte do mundo, quando inclusive, alguns deles terminaram na China. Então esse evento aqui, vejam só, porque a dificuldade desse capítulo, ele está falando para nós, ou ele está falando para eles? A grande confusão aqui desse capítulo, para você entender, é se ele está falando, isso assim, isso aqui é para nós, ou isso era para eles? Vejam só, para Jesus, tudo era futuro. Muitas profecias do Velho Testamento, elas são difíceis de entender, porque é tudo futuro. Quando o profeta falou, aquilo que ia acontecer na época de Cristo, aquilo que ia acontecer em nossos dias, tudo era futuro, era um tempo futuro, ele dizia, um tempo futuro. E você então tem que decifrar, no nosso caso, porque uma parte dessa época já passou, a época do discípulo já passou, e nós precisamos então, entender, que esses versos, de 4 a 6, falam diretamente para eles. Ele disse, olha, vão aparecer falsos cristos, os discípulos, na época dos discípulos, e vão aparecer também rumores de guerra, vai ter rumores de guerra. E essas duas coisas, se você estudar a história, logo depois de Jesus, já começaram a aparecer falsos profetas. Começaram a aparecer falsos messias, tem uma ali, você procurar na Wikipedia, você vê inúmeros, falsos profetas que apareceram nos primeiros 300 anos. Nos primeiros 100 anos, já tinham falsos profetas, já tinham pessoas se dizendo a reencarnação de Cristo. Então ele já avisa isso aí, então isso era para ele especificamente, e para eles entenderem, olha, isso aqui já vem, mas não sou eu, não sou eu, nem vá atrás, ele vai dizer, nem corra atrás, porque não sou eu, eu não volto, eu não volto até o final. No final dos tempos, e não vai ser agora, o fim não é agora, mas vai ter, segundo, os rumores de guerra. Durante aquele período, depois de Jesus, até o ano 70, foram várias incursões militares de Roma, do exército romano, contra Israel, contra Jerusalém. Várias tentativas foram feitas, para destruir Jerusalém, Jerusalém era um problema para os romanos, porque era um povo rebelde, os romanos os consideravam um povo rebelde, porque eles tinham uma religião própria, monoteísta, e que não aderia aos costumes romanos, ele de vez em quando, o povo judeu, fazia uma revolta realmente, e então eles eram um problema, era um problema para Roma, e começou então esses rumores de guerra, de vez em quando, ah lá vem outro exército, vai lá outro exército, vai atacar. E isso aconteceu durante 40 anos, até realmente acontecer, no ano 70, com Tito, o general Tito, o romano, que realmente conseguiu destruir Jerusalém. Então de 4 a 6, ele fala da época deles, as guerras romanas, aí no capítulo, no capítulo, no verso 7, veja só, agora ele vai mudar, então ele termina dizendo assim, mas é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, no verso 7 ele diz, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, isto é o princípio das dores, agora sim, ele fala para nós, agora ele fala da época da modernidade, os versos 7 e 8, são a nossa época, guerras modernas, o que nós estamos vendo, e nação, blocos de nações, um contra o outro, nós vimos isso na primeira guerra, na segunda guerra, hoje nós temos blocos, nós temos blocos ali no Oriente Médio, nós temos blocos na Europa, nós temos blocos de nações que se levantam contra os outros, nós temos a China, que se alia, que é aliado mais próximo da Rússia e da Coreia do Norte, e contra os países da Europa e do Oeste, nós temos então essas tensões constantes, que voltam, se você quiser estudar mais ainda, voltam lá para a estátua de Nabucodonosor, e para quem tiver muito interesse mesmo, vá para aquele capítulo de Apocalipse, que tem os sete selos, na verdade o sétimo selo já passa no outro capítulo, e você vai ver esse paralelo, é a mesma ordem, é igualzinho, o que ele está descrevendo aqui, é o que depois ele vai falar, em termos de selos, para o apóstolo João, na ilha de Patmos, então, ali os versículos de Apocalipse, daqueles selos, seguem esse mesmo, esse mesmo roteiro, que Jesus delineou, aqui em Mateus 24. Então, nos versos 7 e 8, isso fala da modernidade, tá? Guerras modernas, isso é algo que nós estamos, tá? Porque primeiro ele disse, mas ainda não é o fim, mas agora ele já passa, agora vai ter guerras de novo, essas guerras, tá? Essas guerras, já falam para nós. E tudo isso será o início das dores. Jesus, no Velho Testamento, ele também fala, ele diz que a vinda dele, antes da vinda de Jesus, vai ter, o mundo vai ter contrações, vai ter esses momentos onde a dor é grande, aí se ameniza, dor é grande, igual o parto de uma mulher. E essas dores, elas começam a se multiplicar, cada vez mais próximas uma da outra. Inclusive, inclusive, eu acho que parte disso tem a ver com os terremotos. Os terremotos de destruidores, estão se aproximando. Depois de 47, quando Israel voltou para a sua terra em Jerusalém, ali onde estão hoje, onde ganharam de novo, das Nações Unidas, o direito de voltar para a sua terra original. A partir dali, os terremotos, se você ver na escala, os terremotos de destruição, se multiplicaram incrivelmente, e elas estão em ascensão. Então, veja só, é a questão do parto, a terra geme, a terra como uma mulher grávida, que está na iminência de gerar o seu filho, de fazer o parto. Assim, ele compara, então, isso é o início das dores. Essas guerras, nós estamos vindo, esse vai, aí depois melhora, aí um tratado de paz, aí vem de novo. E você vê que nenhuma paz dura. Junto com isso, ele diz, então, eles entregarão, eles os entregarão, para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as Nações, por minha causa. Esse versículo fala dos dois. Esse fala para eles, naquela época, e fala para nós também. E fala para os judeus. Esse versículo é para os judeus. Os judeus, são um povo odiado pelo mundo inteiro. As pessoas nem sabem, porquê que odeiam os judeus. Mas odeiam os judeus. Uma vez eu perguntei de uma governante, de uma pessoa de uma posição muito alta, aqui no governo federal, e aí quando eu falei a palavra judeu, ela disse, esse pessoal é miserável. Digo, mas porquê que você fala isso? Porquê que você diz miserável? Esse pessoal é problemático. Mas como assim? Porquê? É um paizinho menor do que Alagoas. Sim, mas controla o dinheiro do mundo. Simplesmente há um ódio. Há um ódio. Esse ódio é espiritual. Esse ódio vem de Satanás, que coloca isso no mundo. Satanás odeia os judeus. E ele passa isso pela primeira vez na história brasileira. Primeira vez na história brasileira. Nós temos um presidente e um governo que é pró-Israel. Isso aí foi o grande choque dessa última eleição. Isso não se ouvia falar. O Brasil sempre favoreceu os árabes e os palestinos. E agora de repente, do nada, do nada, acontece essa mudança. Isso fala diretamente dessas coisas. Eles e vocês vão ser perseguidos. Vão ser condenados à morte. Vocês serão odiados. De todas as nações, por minha causa. Então ele fala de duas coisas aqui. Primeiro, dos judeus. Os judeus, por causa de Jesus. Os judeus são odiados. Esse ódio vem de um âmbito espiritual. Satanás odeia Israel. Odeia os judeus. Porque eles geraram as escrituras. E finalmente geraram Jesus. Por isso, ele odeia. Para entender isso aí, você vai para o capítulo 12 de Apocalipse. 12 de Apocalipse, onde fala do dragão. Que é Satanás. Que ele até fala ali, que é o Satanás. E ele então, há uma mulher. Tem uma mulher. Essa mulher é Israel. Ela está pronta para parir. Aí ela, 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 aí nasce uma criança. O dragão, que é Satanás. Ele tenta matar a criança. Que você vê, é isso que Jesus, né? Satanás quis matar Jesus. No seu nascimento. Depois na cruz do Calvário. Ele tentou matar Jesus. Mas, o pequeno, né? O homem Deus, Cristo Jesus, foi arrebatado para o céu. E Satanás não venceu. E por isso, ali, quando você lê aquela passagem. Ele diz, ele, com muita fúria. Ele saiu para perseguir a mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher? E Israel. E o filho da mulher. Perdão. E os descendentes do filho da mulher. E os descendentes do filho da mulher. Quem são os descendentes do filho da mulher? Quem são os descendentes de Jesus? Aponta. E por isso, que a vida é dura assim. Aquele que quer viver uma vida santa. Uma vida realmente agradável a Deus. E vai encontrar perseguições nessa vida. É por isso que você, às vezes, pergunta. Mas por quê? E há uma falsa, um falso evangelho. Pregado entre os evangélicos. Que se você aceitar Jesus. E você se entregar a Jesus. E você der o seu dízimo. Aí vai ficar um mundo de maravilha. Isso é uma mentira. Você pode dar o seu dízimo e ainda morrer pobre. Você pode dar o seu dízimo e ainda sofrer doenças. Você pode dar a sua vida para ser queimado. E ainda morrer na miséria. Por quê? Porque Jesus disse que nós íamos ser perseguidos. E perseguição é justamente isso. É uma vida difícil. Você luta todo o tempo para sobreviver. Hoje, os crentes estão lutando para sobreviver. Você diz, mas eu não vejo isso. Vá para a China. A China está perseguindo cristãos. Esse governo chinês presente é um dos maiores perseguidores de cristão na história. E é tudo, tudo por baixo dos panos. Eles estão perseguindo. Estão prendendo. Todo dia estão prendendo crentes. Estão destruindo. Estão destruindo. Queimando igrejas. Você já vê isso no Paquistão. Você vê, né? Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher que não tinha nada a ver. Acusaram ela porque ela tinha uma Bíblia. Acusaram ela de estar tentando levar muçulmanos para Cristo. E condenaram a morte. O pastor que foi preso. Acusado de ser espião. Lá na Coreia do Norte. Ele estava entregando folhetos e espalhando Bíblias. Esse foi o erro dele. Aquele outro jovem também. Foi a mesma coisa. Aquele jovem. A universitário que foi preso. Finalmente soltaram ele. Ele morreu. Ele morreu. De novo. A mesma história. Então. O que você vê. É que essa passagem fala tanto para eles. Porque a perseguição começou. Logo após Jesus. E continuou até os nossos dias. Até hoje os judeus são perseguidos. Agora veja só. E os crentes. São os dois grupos. Você pode ser budista. Você pode ser xinto. Você pode ser. Mórmon. Você pode ser. Fala aí. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não. Todo mundo aceita você. Agora você diz assim. Não. Eu sou crente em Jesus. Já sentiu isso aí? Na sua empresa. No seu trabalho. Agora não. Nós estamos. Se não é contração. Nós estamos em uma época boa. Nós estamos em uma época boa. Mas o governo passado. Odiava a crente. O governo passado. Odiava a crente. Foi falado isso aí. Ele apelidou aqueles crentes. Lá de Curitiba. Inclusive. Eles eram os inimigos do Estado. A mesma coisa que Hitler fez. Hitler. Ele odiava a crente. Ele queria matar. Na verdade. Hoje se entende. Pelos documentos que descobriram. Que depois de matar os judeus. A próxima turma que ele queria matar. Eram todos os crentes. Porque eles atrapalhavam. Os seus planos. Esse ódio. Vem. De um âmbito espiritual. Vem de Satanás. Que. Insta. Ele instiga. O povo do mundo inteiro. A odiar esses dois grupos de pessoas. Por isso. Que Deus disse. Que você precisa fazer parte. De uma igreja. Porque. Quando existe união. A gente sobrevive melhor. E quando você se desvia. E fica sozinho. Não dura. Não demora muito. E você já foi. Você já foi. Você já perdeu a sua vida. Você já foi. Você não faz mais nada. Você não volta. Por isso é importante. Por isso Jesus disse. Que você precisa sempre. Estar ali agrupado. Com outras pessoas. Também perseguidas. Porque nessa perseguição. Nós nos confortamos. Uns aos outros. Nós encorajamos. Nós lutamos. Uns pelos outros. E essa. Essa. Essa perseguição. Durou. Inclusive. Ele fala. Da maior perseguição de todas. Agora vamos continuar lendo. E. E. Serão odiados. Por todas as nações. Por minha causa. E naqueles tempos. Muitos ficarão escandalizados. Trairão. E odiarão. Uns aos outros. E numerosos falsos profetas. Agora isso fala. De a idade moderna. Primeiro tinha aqueles falsos profetas. Logo depois de Cristo. Na época do discípulo. Agora tem. Falsos profetas. Que são inclusive. Muito mais numerosos. O que tem de pessoas. Se dizendo. O Messias. Tem até um brasileiro. Se dizendo Messias. Né. O Henry. Cristo. Né. Apareceu lá na lista. Né. Na lista dos. 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 Que se diziam. O Messias. Ah. Isso aqui. É um. Né. O reverendo Mun. Se dizia. Se dizia. O Messias. Né. Era. Era o homem de Deus. Reencarnado. Ah. Que ia. Que ia salvar o mundo. Ah. Os numerosos falsos profetas. Surgirão. E enganarão a muitos. E é por isso. Que você. Ele já. Vai ter muita gente. Que vai aceitar isso. Que vão correr atrás dessas coisas. Devido ao aumento da maldade. E haja maldade nisso. Hoje a perversidade. Você vê o que está acontecendo. Está acontecendo em Fortaleza. Vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Num país que era conhecido no mundo inteiro por ser um país pacífico. Hoje se tornou o horror dos turistas. Os turistas têm medo de vir para cá. Porque provavelmente vão ser assaltados. E talvez mortos. E a gente mora porque não tem para onde ir. Não é isso? É. Não tem. Se correr. Cai num buraco. Que a prefeitura não ajeitou. Devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará. A maldade. A maldade está em toda parte. Está no seu celular. Está nos computadores. Está na televisão. A maldade. A maldade. O que é a maldade? Maldade são aqueles frutos da carne. A obra da carne. Efésios capítulo 5. Versos 21 a. Perdão. 18 a 20. Tudo aquilo é maldade. Multiplicou. Aquilo que a gente tinha até vergonha de falar antigamente. Hoje está na televisão abertamente. E a gente acostuma com isso. Nós somos igual o sapo. Se você jogar um sapo na água quente. Ele pula fora. Mas se você botar o sapo. Numa panela de água fria. E colocar o fogo para esquentar. Ele morre cozido. E não sabe que morreu. Assim é o crente. É muito fácil. Nesse momento a gente começar a adaptar o sistema. É a maldade. Então ela espalha. Você vê até as igrejas. As igrejas. Hoje é uma grande discussão entre muitas igrejas evangélicas. Se pastores podem ser aquelas pessoas que Deus abomina. Coisas que Deus totalmente rejeita. No novo. E no velho testamento. Mas no novo testamento que interessa para nós. E eles estão discutindo se. Por que que não? Por que que não? Por que que não? Então. Enchendo a igreja. De maldade. A maldade está por toda parte. Ele diz aqui então. Por causa do aumento da maldade. O amor de muitos se freará. O amor a Deus. O amor pelas famílias. Quantas famílias você sabe. Que se mantiveram intacto. Sem o homem deixar a mulher. Sem a mulher deixar o homem. É raro. É raro. E por que isso? Por causa da maldade. O grande índice de divórcio. De separação. Tudo isso que nós vemos. Tudo isso tem a ver. Com essa profecia de Jesus. O amor de muitos se freará. Mas aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Só quem for de verdade. Vai chegar até o fim. Porque os outros vão tudo cair. Pelo caminho. E este evangelho. E este evangelho. Será pregado em todo o mundo. Como testemunha. A todas as nações. Olha só. Billy Graham. Hoje. Hoje. Aonde você vai no mundo. Você pode. No rádio. Na televisão. Ouvir o evangelho. Não existe lugar no mundo. Que você não possa. Tem alguns poucos indígenas. Que. Alguns acham. Que ainda não ouviram. O evangelho. Talvez na língua deles. Mas a maioria. Já falam outra língua. E já ouviram o evangelho. O mundo inteiro. O evangelho. Já foi para o mundo inteiro. A qualquer hora. Dia e noite. Então a pregação do evangelho. Se espalhou. Por todo o mundo. Aí virá o fim. Eu não vi ninguém feliz. Aí virá o fim. Eu terminei de dizer. Que o evangelho. Já está em toda parte. E aí vem o fim. O que que falta. Para vir o fim. Mais nada. Mais nada. O evangelho. Já está sendo pregado. Em toda parte da terra. Verso 15. Assim. Quando vocês virem. O sacrilégio. Terrível. Do qual falou. O profeta Daniel. No lugar santo. Quem lê. Entenda. Então os que estiverem na judéia. Fujam para os montes. Quem estiver no telhado. Da sua casa. Não desça. Para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo. Não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis. Aqueles dias. Para as grávidas. E para as que estiverem amamentando. Agora ele voltou. Para os judeus. Essa passagem. Verso. Do 15. Do 15 a 20. É para aquela época. Dos discípulos. Ele já está prevendo. Justamente. Essa grande perseguição. E. O general Tito. Que viria. Destruir Jerusalém. Houve. Houve várias investidas. Mas finalmente. Aí toda vez. Algum. Por um motivo ou outro. Por confusão em Roma. O exército. Não chegava. A. A destruir. A Jerusalém. Mas finalmente. Na época de Tito. Ele entrou. Destruiu. Matou. Milhões. De judeus. Né. E. Totalmente. Destruiu. A terra de Israel. E. Eles foram. Os que sobraram. Foram enviados. Para toda a parte da terra. Ah. E ele está dizendo aqui. Olha. Quem. Ah. Como serão ter rios. Aqueles dias. Ah. Orem para que a fuga de vocês. Não aconteça no inverno. Nem no sábado. Que sábado o judeu. Era tão religioso. Que ele não podia. Ele não podia fugir no sábado. Ele estaria. Ele estaria. Contrariando a palavra de Deus. Gente. Pode ser domingo. Segunda. Terça. Quarta. Sábado. Se o assaltante vir. Corra. Né. Não seja bobo. Né. Mas o judeu tinha isso aí. Ele morria. Mas ele não ia. Não ia. Não ia. Violar. O sábado. Naquele tempo. Hoje. É outra coisa. Por isso nós sabemos. Que isso era naquela época. Inclusive. Numa outra passagem. Diz que eles. Os espertos. Fugiriam. Por um. Por um caminho. De. De. De Jerusalém. Que os. Que. Ah. Acho que. Os dias. Os dias tinha feito. E aconteceu. Os que escaparam. A linha de Tito. E fizeram justamente isso. Entraram. Por um. Um sistema de túneis. Que havia de água. E conseguiram escapar do exército romano. Do jeito que Deus havia. Profetizado. E aqueles que entendiam essa escritura. Já sabiam por onde eles tinham que correr. Então muitos discípulos. Porque. Tinha muitos crentes. Na época que Tito atacou. E esses. Tendo essas revelações. Entendendo isso aqui. Eles conseguiram fugir. Conseguiram escapar. Portanto. Haverá. Haverá. Então. Grande tribulação. Como nunca houve. Desde o princípio do mundo. Até agora. Nem. Jamais. Haverá. Agora. Ele já começa a falar. Sobre. Os nossos tempos. Vai haver. Vai haver. Esse tempo de tribulação. Isso que nós. Isso fala dos dois grupos. De judeus e crentes. De judeus. Nós já falamos. A segunda guerra. Hitler. Foi. 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 Uma força devastadora. Contra. Os judeus. Ele odiava. Ele sozinho. Matou. Mais de seis milhões de judeus. Com a sua máquina da morte. Ele. Se aqueles dias. Não fossem abreviados. Ninguém sobreviveria. Isso aí está falando. Dessa época. Moderna. Onde houve. Essas investidas. Contra. Os judeus. E contra cristãos. Na idade média. Cristão era uma praga. Morreram. Aproximadamente. Dois milhões de cristãos. Só na idade média. De mil e cem. A mil e quinhentos. Na Europa. Aí ele diz assim. Se então alguém disser. Vejam aqui está o Cristo. Agora ele já está falando da idade moderna. Então. Ele falou a mesma coisa. Lá na época deles. Que iam aparecer esses falsos profetas. Esse falso messias. E agora também vão aparecer. Falso. Olha eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Nós colocamos aí o desenho dele. Isso aí é um falso. Ele se dizia o Messias. Depois. Ele está preso hoje. Ou já morreu. Como muitos outros. São dezenas. De falsos cristos. Um monte de seguidores. Seguem por um tempo. Depois alguma coisa acontece. São descobertos. São. São pilantras. Alguns morrem. Mas de qualquer forma. Você vê isso. Na nossa época. Se então disser. Vejam aqui está o Cristo. Ou ali ele está. Não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos. E falsos profetas. Que realizarão. Grandes sinais e maravilhas. Gente. É por isso que eu sou contra. Esse movimento de sinais e maravilhas. No dia de hoje. Grande parte dos evangélicos. Aliás. Oitenta por cento dos batistas. Inclusive no Brasil. Estão nessa onda dos milagres e maravilhas. Eu acho que é um preparo. Para o dia do anticristo. É um preparo. As pessoas começam a acreditar naquelas coisas. Algumas são mentiras. Outras não são mentiras. Mas. Eles começam. A depender de milagres. E começam a ver um cristianismo. Que não é um cristianismo pela fé. E vão no dia da vinda do Senhor. Na hora que vem. Um desses falsos profetas. Eles vão. Ou falsos messias. Eles vão acreditar. Eu acho que. Jesus disse. O justo viverá pela fé. Fé é aquilo que você não vê. Os milagres são aquilo que você vê. São sinais. Você entendeu? Eu acho que é um preparo. Muitos pastores bem intencionados. Eu acho que estão enfraquecendo o seu povo. Correndo atrás de milagres. Paulo fala sobre isso. A aparição farão grandes sinais e maravilhas. Para que se possível enganar até os próprios eleitos. Isso é você. Você foi eleito em Jesus Cristo. Vejam. Eu já vos avisei. Antecipadamente. Assim. Se alguém disser. Ele está lá no deserto. Não saiam. Ali ele está dentro daquela casa. Não acreditem. Porque quando. Assim como o relâmpago. Sai do oriente. Se mostra no ocidente. Quando Jesus voltar. Todo mundo vai ver. Você não precisa. Achar que ele vai aparecer em algum lugar. Na mata. Que ele vai aparecer em algum lugar. Na China. Que ele vai aparecer em algum lugar. Em Orlando. Não. Quando Jesus voltar. Pode ter certeza. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Você vai saber. Que ele voltou. Primeiro pelo abalo. Que vem na terra. E depois. Quando. Ele for filmado. Por todas as nações. Todo mundo. Agora com o celular. Já está lá. Todo mundo vai estar. Jesus vindo. Assim será a vinda do filho homem. Onde houver um cadáver. Aí se juntarão os abutres. Que versículo é esse? Olha só. Deixa eu ler. Em português. Amazonense. Aonde tiver urubu. Aonde tiver cadáver. Aonde tiver gente morta. Morta. Ali vai ter urubu. O que que isso tem a ver. Com o resto do capítulo. Bem. É o seguinte. Israel. Por um tempo. Quase todos os urubus. De Israel. Existe um urubu. Chamado. O abutre. Israelense. Que ele é diferente. Dos outros abutres. Existem alguns deles. Numa parte do Egito. E. Israel. Ele é uma mistura. De águia. Com urubu. E aí você tem o desenho de um. Dá para ver? Dá, né? Isso é. Abutre. Israelense. Chamado. Os abutres. Espiões. É o apelido deles. Pela. Pela. Pela forma de vida deles. E eles agora. Saiu uma reportagem. Em. No final de 1917. Eles estão se multiplicando. Uma. Mil Maravilhas de Israel. Os urubus. Estão se preparando. Para. A grande. Guerra. Do Filho de Deus. Contra as nações inimigas. De Israel. E do seu povo. Esse versículo. É a profecia. Até sobre. Os urubus. Mais um sinal. De que. A vinda. Está próxima. Aí imediatamente após a tribulação daqueles dias. Aí imediatamente depois desse momento que Jesus está voltando. O sol escurecerá. Isso aqui é o sexto selo lá de Apocalipse. O sol escurecerá. A lua não dará luz. As estrelas caíram do céu. Os poderes do celeste serão abalados. Então se verá. A vinda do filho do homem. Gente. Quando isso acontecer. Quando tudo escurecer. E começar a abalar. Eu não sei se nós vamos estar. Ou não vamos estar. Eu tenho a impressão que nós vamos estar no início da coisa. E vamos ser arrebatados. Pelo menos os fiéis. Eu entendo os fiéis vão ser arrebatados. Aquele que foi bandido. Talvez ele vai ter que. Se tornar um mártir. Pela causa de Cristo. Durante aqueles. Aqueles anos da tribulação. Mas Jesus promete. Que aqueles que foram fiéis realmente. Não vão sofrer. A calamidade daqueles dias. De uma forma ou outra. Ele vai tirar. Eu creio que é pelo arrebatamento. Ele diz. Mas o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas caíram do céu. E os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu. O sinal do filho do homem. Qual é o sinal do filho do homem? Uma nuvem. Assim como ele foi levado. Assim ele voltará. Virá nas nuvens. Com poder e glória. E todas as nações se lamentarão. E verão o filho do homem. Vindo nas nuvens. Do céu com poder e glória. Agora ele não vai. Vem mais um bebezinho. Ele não vem mais aquele bebê. Aquele Jesus. Que todo mundo pinta. Que parece assim. Até assim um pouco. Infeminado. Não é isso? Já notou como Jesus é sempre. O pessoal que está esperando Jesus desse. Vai ter surpresa. Ele vai voltar o senhor da guerra. Ele vai fazer as armas nucleares. Parecerem brinquedos. Armas de brinquedo. Ele vai sacudir a terra inteira. A estrutura da própria terra vai mudar. Montanhas vão cair. Rios vão desaparecer. Ele vai sacudir a terra inteira. Se você quiser saber mais sobre isso. Leia Isaías capítulo 24. Ele diz que a terra toda vai estar como um bêbado só. Aí. Aí se verá. O filho do homem. Vindo sobre as nuvens. Esse é o dia que nós esperamos. Gente. Esse é o momento que nós esperamos. Ele enviará os seus anjos. Com grande som de trombeta. Reunirão os eleitos. Quem são os eleitos? Quem são os eleitos? Aqueles que foram. Deus escolheu você para ser da família dele. E você aceitou o convite dele. Reunirá dos quatro ventos. De uma extremidade até a outra. Aí eles aprendam com a figueira. Quando você começa a ver o renovo das folhas. Saiba que o tempo está próximo. Assim também quando vocês virem essas coisas. Verso 33. Saibam que o tempo está próximo. E eu lhes asseguro que não passará essa geração. A geração que vê essas coisas acontecendo. Ela ainda vai estar viva quando Jesus voltar. Por isso que eu creio que Jesus vai voltar dentro dessa nossa geração. Os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras jamais passarão. Aí ele termina. Ele termina toda essa parte. Dando três admoestações. Três avisos. O primeiro aviso no 42. No verso 42. Vigie. Vigie. E no capítulo 25. Ele conta uma história. Para a gente entender o que é vigiar. É estar esperando todo o tempo. Prontidão. Prontidão. Fazendo a sua luz acesa. Fazendo a sua vida brilhar para Cristo. Não se abobalhe. Você tem que estar. Você tem que estar lutando pela sua santificação. Você tem que estar lutando. Para ser luz no meio dessas trevas. Você precisa lutar por isso. Ele dá a parábola das dez virgens. Então explica o verso 42. Diz portanto vigiem. Porque você não sabe o dia e a hora que virá o Senhor. Vigiem. Primeira coisa. Vigiem. Você tem que estar todo o tempo vigiando. Por isso que eu perguntei outro dia. Eu perguntei assim. Quanto de vocês imaginou que hoje podia ser a volta de Jesus? Ninguém. Está vendo como a gente adormece? A gente adormece. Ele não veio ontem. Não veio o dia anterior. É. É igual o ladrão na sua casa. Jesus disse. Né? Se o ladrão não vier por muito tempo. Aí daqui um pouco. Você já não. Não tranca todas as portas do mesmo jeito. Não é isso. Você já deixa a coisa mais fora. Você já não liga mais o alarme. Ah! Quando o ladrão entrou a primeira vez na minha casa. Enchei de alarme. Hoje. O único alarme é o cachorro. Não tem mais alarme. A gente vai lá. Agora. Se o ladrão entrar de novo. Aí. Aí sim. Aí vamos instalar tudo de novo. Talvez até com cerca elétrica. Quem sabe. Mas é assim. A gente vai baixando a guarda. Vai baixando. E Deus diz. Não faça isso. Vigie. Continue sempre. Atento. Porque você não sabe quando ele virá. Segunda administração. Sirva. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato. De bom senso. A quem o seu senhor encarrega. De sua casa. Para lhe dar alimento. No tempo devido. Feliz é o servo. E quando o senhor voltar. E estiver fazendo isso. Tá. Então. Segunda coisa. Sirva a Deus. Use esses talentos que tem te dado. Para ganhar outras pessoas para Cristo. Para servir. Para edificar a igreja. Por isso nesse ministério. Esse ministério. Quando nós tivermos a feira. Ache um lugar para você servir a Deus. Sirva com fidelidade. Deus quer que você sirva. Você está aqui para servir. Vigie. Sirva. E por último. Em 40. No verso 48. Mas suponha que um servo seja mal. E diga assim mesmo. Meu senhor está demorando. Então comece a bater nos seus conservos. E comer e beber. Com os beberrões. Terceira coisa. Cuide dos seus irmãos. Ame os seus irmãos. Ame essa igreja. Ame o povo de Deus. E Jesus conta uma parábola. Ele conta a parábola. A par de vigia. Das dez virgens. No capítulo 25. De servir. A parábola dos talentos. E. Sobre o 48. Ele. No final do capítulo 25. Ele fala sobre. Os bodes e as ovelhas. Jesus vai separar os bodes e as ovelhas. Aqueles que realmente o amaram. E aqueles. Que só tinham. Que só tinham aparência. Aqueles que realmente. Amaram os seus irmãos. Amaram os pequenos. Cuidaram desses pequenos. Que Jesus. Vinha trazendo. E nós queremos. Aceitar. E cumprir. Essas três administrações. Deus abençoe e renove. O seu compromisso. Tá. De vigiar. De servir. E de cuidar uns dos outros. Nesse momento. Nós vamos cantar uma música. Para encerrar. Que fala sobre. A vinda. A vinda. Vamos ficar de pé. E nós vamos cantar aquela música. Maranata. Que significa. Venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Seja essa a nossa oração. Para sairmos daqui. Vivermos essa semana. Vixando. Servindo. E amando. Tu és a minha luz. A minha salvação. Teve. Seja essa a minha luz. 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 Pois a minha luz, a minha salvação, a ti ninguém terei A besta do Senhor, em todas as mãos, eu me perdoei A besta do Senhor, em todas as mãos, eu me perdoei A besta do Senhor, em todas as mãos, eu me perdoei A besta do Senhor, em todas as mãos, eu me perdoei Amém. 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 Levante a sala. Vem Jesus. Vem Jesus. Você tá pronto pra ele? Vem Jesus. Vem Jesus. Ananata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Boa semana, viva essa viva Essa semana, vigiando Servindo E amando Que Deus lhe abençoe